Pessoal, gravando pra vocês o novo catálogo da Fasenatus. A capa é o Popó, né? O lutador Popó. É o ciclo 4, vale pra outubro, novembro e dezembro esse catálogo. Ele mostrando a linha Ibon Doutor, que faz muito sucesso, né? Uma linha que faz muito sucesso de massagem relaxante. O Popó, inclusive, usa... Ele gravou vídeos falando do Cebo de Carneiro, do Sete Ervas, do Andiroba. É uma linha muito boa pra quem tem dor, né? Nas costas, nas pernas, nos braços, nos braços, dores musculares. E ele, como lutador, né? Ele aceitou fazer essa campanha aí pra Fasenatus, gente. Quem não conhece ainda não sabe o que tá perdendo, porque tem produtos maravilhosos. Essa linha anti-oleosidade pro cabelo, maravilhosa, ó. Na Fasenatus. A linha Carga de Queratina, também. Então, produtos essenciais pro cabelo. Produtos que ajudam na limpeza, na firmeza. Deixam os cabelos mais bonitos. Não quebram. Olha o kit de mel. O kit masculino, ó. Anticaspa. Tá muito bom, gente. Esse catálogo novo da Fasenatus. É uma marca que eu tô gostando muito, sabe? De trabalhar. Minha mãe comprou essa marca. Nossa, é muito boa. Nossa, só tem produto bom. Vale a pena vocês conhecerem. Olha a linha Desmaia. Tem muito produto pra cabelo. Nano Oil. Linha Panthenol. E não são caros, né, gente? O bom é que são produtos bons. E que cabem no bolso de vocês, né? Olha. Eu tô vendendo bastante essa marca. Fasenatus. Olha, olha. Ela é uma marca vinculada à água de cheiro, né? Linha de mandioca. Muito boa. Já vendi. A cliente amou. Temos linha de alho. De óleo de coco. De babosa. De quiabo. E quem quer o kit, ó. Sai com desconto. De mamona. Temos linha de mim. Nossa. Olha, olha. De hortelã. Também já vendi. De lavanda. Olha. Cliente marcou. A linha pra criança, né? Linha fofura. Olha, tem até sacolinha pra pentear. Tem shampoo, tem condicionador, tem hidratante. Tem spray pra pentear. Olha. Outra linha Kids. Nossa, mas são produtos maravilhosos, gente. É uma marca que ninguém conhece ainda, né? Esse daqui eu vendi bastante já. Os esmaltes neon. Então, subiu. Tava 27. Os quadros. Vinha a caixinha por 27. Agora, está a caixinha por 35. Aqui as amostras, né? Dos perfumes. Tem perfume. Você viu quanto? Metade do catálogo vai só pra cabelo. Agora, começou maquiagem, ó. Mas é um catálogo completo, gente. O Fascinatus é uma marca que te convida mesmo ao bem-estar, tá? Ela tem maquiagem, ela tem cosméticos. Olha que era cor linda. Tem esmaltes. Tem tudo pro cabelo, pra pele. Tem bom doutor. Tem rosa mosqueta. Tem sabonete íntimo. Tem perfumaria. Muitos sabonetes, gente. Esse daqui, falaram que é maravilhoso. É jato a seco. De morango com chantilly. Falaram que é maravilhoso. Olha, tem sex shop. Produce sex shop pros pés, olha. Gel. Massageador. Esse pra um bumbum. Essa linha de esfoliante para o bumbum. Também falaram que é muito boa. Kit amêndoas e mel. Cereja velã. Os desodorantes. Olha. Não são caras, né, gente? Aqui começa a perfumaria. West, Ásia. Blackout. Blue. Madeira do Oriente. São os masculinos, olha. Mônaco. Legado. Love. Tropicalia. Alive. Aline. Lise. Mousadia. Caliente. Dinastia. Splendory. Entende. 15ml, olha. Pra comprar. Bom pra comprar, pra experimentar, né? Ritmos. Cans. Black Urban. Night. Eu não conheço os perfumes, mas eu quero conhecer. Linha ameixa roxa. Mas é... São produtos maravilhosos da Fassinatus, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais dessa marca maravilhosa. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus.